Oi gente, tudo bom com vocês? Vim aqui ensinar vocês a fazerem a pasta polidora de panela. A água começa a ferver nesse tipo de panela, aí onde a água bate já vai escurecendo, que esse tipo de panela assim de alumínio, ela cria manchas. Então, vocês sempre me perguntam, Babi, o que você faz para tirar a mancha das panelas? É uma pasta cigana, tá gente? Você vai... Não me pergunte por que esse nome, tá gente? Olha, mas ó, você vai precisar de um sabonete desse aqui. Há muitos anos já tem esse tipo de sabonete branco aqui no mercado, tá? Você vai precisar de 4 colheres de açúcar, 100ml de vinagre branco, vai anotando aí. Uma colher cheia de sal e uma colher rasa de bicarbonato de sódio. Por último, nós vamos colocar a metade... Três dedinhos, ó. Três dedos de pasta. Ai, Babi, mas meu dedo é mais fininho, meu dedo é mais grossinho, é três dedos. Porque, para quem não sabe, a pasta a gente utiliza ela... Ó, aqui temos um litro, um pouco mais de um litro, um litro e cem de água. Você vai colocar o seu sabonete aí ralado. Você já ralou ele. Aqui dentro da panela mesmo, você vai precisar de uma colher de pau. E aqui, ó, você já vai dissolver ele antes de você colocar os outros ingredientes, tá? Primeiro você vai ter que dissolver todo esse sabonete aqui nessa água. O sabonete, ele tem aproximadamente... Ele tem 85 gramas, ó. Não é nem aproximadamente. Ele tem 85 gramas. Babi, dá certo com sabão? Dá certo com outra coisa? Gente, tem que ser esse sabonete, tá? Não dá certo... Você vai conseguir fazer, sim, uma pasta com outro sabão. Mas, para conseguir esse resultado, tem que ser do jeito que eu estou te mostrando aqui. Não substitua gato por lebre, ok? Agora é só dissolver mesmo esse sabonete aqui nessa água. Um litro, um litro e cem de água não vai fazer muita diferença, não. Aí agora é só mexer mesmo até dissolver por completo. Essa pasta aqui, ela não serve para você lavar vasilha de plástico, outras coisas. Ela é específica para alumínio, tá? Específica para alumínio, para colheres de... Para tudo que for de alumínio. E se você tiver, assim, alguma correntinha também ficando escura, mas que a correntinha seja vagabundinha mesmo. Ela só está ficando escura, você também pode passar um pouquinho dessa pasta. Ela limpa a prata também, assim. Não é aquela limpeza, nossa, daqueles produtos, gente. Mas fica muito bom também. As minhas correntinhas, quando está ficando meio escura, que as minhas correntinhas é vagabundinha, vocês sabem, né? Eu pego e passo um pouquinho dessa pasta aqui. Nelas também. Passo nela seca, assim, a correntinha. Vou, espalho, deixo agindo ali uns cinco minutos. Depois eu enxago, elas já ficam bem limpinhas novamente. Tá? Então, é específico para essas panelas. Então, eu quero achar agora uma panela aqui escura, que eu não tenho, pra eu fazer o teste, pra vocês verem como fica depois. O negócio é que minhas panelas é tudo assim, ó. Espelhada, porque eu não tenho panela preta em casa. Então, eu vou ver alguma aqui que ficou meio escura por ter fervido água, pra limpar, pra vocês verem. É super normal criar essa espuma aqui. Agora, vamos colocar o vinagre. Ó, já vai ficar bem brancão. Na hora que você coloca o vinagre, e o fogo tá baixo. Quatro colheres de açúcar. Babi, por que açúcar? Eu não sei, gente. Eu aprendi desse jeito aqui. E isso aqui é uma coisa, assim, de muito tempo já, essa pasta aqui. E o bicarbonato, eu vou colocar ele junto. Praticamente, na mesma hora que eu colocar a pasta, eu vou colocar o bicarbonato também. Pro final, senão vai ficar um espumeiro só aqui. O pulo do gato agora, dessa receita aqui, é o vinagre. Ou, vinagre não, o álcool. É o álcool, álcool, tá, gente? Porque às vezes eu falo vinagre, mas o vinagre eu já coloquei. Então, o pulo do gato vai ser mais pro final você colocar uma tampinha de vinagre, que é pra não... De álcool, gente. De álcool que é pra não separar, pra não ficar aquele líquido ceboso, sabe? Então, o pulo do gato vai ser o álcool no final, ok? Essa mistura, depois que você colocou tudo, você vai mexer por aproximadamente 8 a 10 minutos. Agora, nós vamos colocar o bicarbonato. Ó como que ele fica. Tá vendo? A emulsão que ele dá na hora. Super normal essa reação aqui, tá? Então, deixa o fogo sempre bem baixinho, porque o bicarbonato agora, ele ajuda a dar uma espuma. E a pasta também, já vem agora, ó. A pasta pode ser a mais barata, pode ser colorida. A cor da tua pasta... É... A cor da tua pasta vai determinar também a cor da tua pasta. A cor da tua pasta... É! A pasta e pasta, deu pra entender, né? A cor da pasta de dente vai determinar a cor da tua pasta de panela. Então, agora é só mexer. É super normal, às vezes, dar uma corzinha da colher de pau. Às vezes, se você deixar ela muito parada. Porque isso aqui, gente, é um potencializador, viu? De limpeza. Assim, de alumínio. Continuando mexendo aqui agora por mais 5 minutos. Depois coloca o bicarbonato e a pasta. Prontinho. Agora eu desliguei o fogo. Babi, eu não tenho algum desses ingredientes. Então, não faça. Não faça que não vai dar certo. Tem que ficar essa espuma aqui, ó. Que parece que não deu certo. Fica um negócio meio talhado em cima. Acabei de desligar o fogo. No total, você vai mexer isso aqui por aproximadamente 12 minutos. Até você desligar o fogo. Ó, fica essa espuma assim, ó. Por causa de todas as reações de todos os produtos. E onde pingar, você já esfrega. Porque fica... Fica querendo limpar só aquele lugar, entendeu? E vai dar diferença. Aqui no fogão, toda hora que pinga. Eu vou e passo um paninho. Aí já dá o brilho na hora, gente. No inox. Aqui o meu fogão é de inox. E onde escorre na panela, vai ficar aquela manchinha ali. Até você lavar e igualar. Tá? Então, aqui não vai... Não vai mais nada. Só vai esses ingredientes. Aí você pode ficar mexendo aqui, ó. Até amornar pra você colocar nos potinhos. Não pode colocar no potinho ainda quente. Tá? Então, agora é só esperar amornar pra colocar nos potinhos. Agora aqui com a pasta meia morna já, de morna pra fria, você vai colocar uma tampinha de álcool. Por que que não pode colocar na hora que tá mexendo no fogo? Pode colocar até duas tampinhas também, se você quiser. Porque se colocar na hora que você tá mexendo lá no fogo, o álcool ele... O álcool ele evapora, né? Então, agora que você dá uma mexidinha aqui, já vamos passar. Tá vendo como a espuma ela dá uma boa baixada conforme vai esfriando? Super normal. E também pela fervura é normal a panela ficar escura assim, ó. Então, o que você vai precisar é só da palha de aço mesmo pra dar o brilho. Agora aqui com a ajuda de uma concha, de uma canequinha ou de alguma coisa, você vai pegar... E vai passar a tua pasta ainda líquida para os potinhos, ó. Ela tá de morna pra fria. Aí vai passar pros potinhos aí. Vou pegar aqui o paninho pra não ficar molhando tudo. E tem que esfriar no potinho, tá? Terminar de esfriar no potinho. Aí você pode vender cada potinho desse aqui por 3, 4 reais, tá? Você vai somar o que você gastou aí direitinho. Ah, eu gastei... Sei lá quanto que você gastou. Porque cada lugar é um lugar, né? A panela vai ficar escura, super normal. Dá uma balançada aqui no fundo, porque a pasta às vezes ela vai querendo assentar. Dá uma balançadinha assim, ó. Pra ir tirar... Pra tirar o máximo de pasta. Olha como a panela vai ficar. Ela vai ficar assim. Olha, gente, renderam sobre um potinho. 3, 4, 5, 6, 7 potinhos. Renderam pra você vender por 3, 4 reais. Acho que 4 reais tá bem vendido. Pra quem bate de porta em porta. Ela fica branquinha assim, porque a minha pasta de dente ela é branquinha também. Tudo que eu utilizei é branquinha. Então a minha pasta ela vai ficar branquinha. Até ela terminar de secar aqui, é interessante você deixar o potinho aberto. Ela tem que secar com o potinho aberto, tá? Tô te passando passo a passo. Pra dar certo aí. Então, agora a gente vai pegar e vai lavar a panela do jeito que ela tá aqui. Com a... Com a esponja de... A palha de aço, a ajuda de uma esponja. Você já vai pegar e vai lavar do jeito que tá aqui. A tua panela. Vou esfregando aqui pra vocês verem. Vou esfregar e te mostro o resultado. Gente, aí esfreguei toda a panela aqui já. Por dentro, por fora. Nem precisa colocar muita força. Eu tô até com dor no pulso. Agora vamos dar uma enxaguada aqui. Pra ver como é que ficou. Mostrar rapidinho pra vocês. Porque minhas panelas não são pretas, pretas já por causa disso, né? Aí dá uma enxaguada aqui. Dá uma balançada nela pra não pingar aí. Aí o resultado é esse, ó. Então, você vai pegar a panela. Tá? 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 Obrigado.